Tem 14. Processo 48.500.972.2011.51. Pedido formulado pela empresa Gênesis Energética S.A. de prorrogação do prazo fixado no parágrafo 1 do artigo 1º da Resolução Autorizativa 2.892.2011 para implementação da transferência de seu controle societário. Diretor Lato, Dr. Julião Coelho. Senhores diretores, aqui cuida-se tão somente de um pedido de concessão de prazo adicional para a implementação do controle societário que foi aprovada por meio da Resolução Autorizativa 2.892. A razão pelo pedido é que o BNDES solicitou-se que o BNDES anuísse com a transferência do contrato de financiamento e até a presente data a anuência do BNDES não ocorreu. Eu menciono que em 6 de fevereiro de 2012 as certidões de regularidade fiscal da Gênesis foram atualizadas. É o relatório. Propriedaria? Trata-se de juiz no da discricionariedade do colegiado. Não vejo óbvio se é o acolhimento do pleito. Senhores diretores, aqui eu estou propondo o acolhimento do pleito, uma vez que está comprovado que hoje o processo de transferência do contrato de financiamento se encontra sob análise do BNDES, que ainda não se posicionou. Portanto, eu estou acolhendo o pedido da empresa, que é chancelado pela SFF, no sentido de darmos um prazo adicional de 180 dias. Do exposto, considerando que o processo 48.500.000.972.2011, voto por definido o pedido formulado pela Gênesis Energética S.A. a fim de prorrogar pelo prazo de 180 dias, contados a partir de 6 de janeiro de 2012, o prazo para a implementação da transferência de controle societário, aprovado por meio da Resolução Autorizativa 2.892.2011. Que é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O autor decidiu deferir o pedido formulado pela Gênesis Energética, fim de prorrogar por 180 dias, contados a partir de 6 de janeiro de 2012, para a implementação da transferência de controle societário, aprovado por meio da Resolução 2.892.2011.